A AmarSul A AmarSul A AmarSul A AmarSul é uma empresa com 25 anos e é responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos urbanos dos 9 municípios da Península de Setúbal. Trabalhamos com a Tomra desde 2009 e temos vindo a instalar equipamentos nas nossas unidades ao longo destes 14 anos. A Tomra é uma empresa de excelência com equipamentos eficientes que evolui tecnologicamente e vai de encontro às nossas necessidades. Os seus serviços tanto de assistência durante os processos de análise de soluções aquisição ou pós-venda são muito bons. Têm o conhecimento técnico e interesse pela melhoria. Pontos fortes são também a disponibilidade e simpatia da equipa. Falando da nossa triagem, esta tem atualmente capacidade para processar cerca de 12 mil toneladas por ano de material de recolha seletiva e de recolha de indiferenciado. é a fração 3D recuperada dos resíduos indiferenciados provenientes do UTM de Palmela e da nossa central de valorização orgânica do Seixal. Separamos 5 frações PET, PAED, ECAL, plásticos mistos e filme. Com o aumento da diversidade de embalagens aumentou também a dificuldade na separação. No caso do PET, por exemplo, para cumprir as especificações técnicas temos de separar PET de garrafa ou de injeção do PET termoformado. E em 2020 instalamos um autossorte com a Sharpay que nos permite separar os ditos termoformados encaminhando-os para os plásticos mistos em vez de dificultar o controle de qualidade do PET de injeção, PET de garrafa. O primeiro Sharpay a ser instalado numa unidade de tratamento de resíduos foi em Portugal, aqui na AmarSul. A relação entre a Tomra e a AmarSul tem sido inuíno. Nós evoluímos em termos de necessidade de separação e a Tomra evolui em termos de tecnologia. E assim contribuem para que consigamos atingir os objetivos. No fundo, são um parceiro excepcional e cooperativo na nossa área de atuação. Música 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 Música